Bom dia, meus queridos irmãos, meus seguidores, vocês que estão membro desse canal, que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Dariel Adams, da igreja Yacht Church, aqui de São Paulo, capital. E você que está me vendo pela primeira vez, que Deus abençoe você. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para entregar para vocês. Que é uma palavra de Mateus, capítulo 10, verso 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus traz uma palavra, mas é uma palavra de alerta para todos nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede prudente como a serpente, simples como as pombas. Saiba que Jesus, ele nos envia no meio dos lobos, mas Jesus nos deu autoridade espiritual para prevalecer diante dos lobos. Os lobos falam de figura de demônios. Fala da figura de demônios que vem para roubar, matar e destruir. Mas se você andar na palavra de Deus, andar nos princípios da palavra do Senhor, andar numa vida de obediência ao Senhor, você exercerá autoridade para você manifestar o reino de Deus. Aonde você colocar a ponta dos teus pés, aonde você colocar a planta dos teus pés, você prosperará, você ampliará o teu território. E as portas do inferno não prevalecerão contra você, porque o Espírito do Senhor Deus habita em você. Ele te dá poder, autoridade para você prevalecer diante dos lobos, diante dos inimigos, diante das armadilhas do diabo. Portanto, amados, nós temos que andar em obediência, temos que andar em santidade, porque sem santificação ninguém verá Deus. E uma vida de santidade nos leva a uma vida de conquista, uma vida de autoridade espiritual. Nós estamos neste mundo, mas nós não compactuamos com as coisas deste mundo, não tomamos a forma deste mundo, e sim nós andamos nos propósitos de Deus. E essa palavra o Senhor deixa bem claro, eis que vos envio no meio dos lobos. Portanto, sede prudente como a serpente, simples como as pombas. Nós temos que andar nesta, temos que ter essas duas atitudes que são fundamentais para nós prevalecermos. sermos como serpentes, como assim, ter essa sagacidade, ficar atento, ficar esperto, porque a serpente fica escondida, ela nunca se expõe, ela fica esperando o momento, quando vier a ameaça, aí ela vai dar o bote. Então o Senhor fala assim, sede prudente como a serpente, simples como a pomba. E a pomba é um pássaro que não reage quando é atacado. Então nós temos que ter essas marcas, humildade, e também ser vigilante, ficar esperto, ficar atento. Essa é a figura da serpente. Então o Senhor quer que você entenda, você está numa guerra espiritual, você tem que ser vigilante, você tem que ter cautela, você tem que vigiar onde você pisa, vigiar o que você fala, vigiar as pessoas que se aproximam de você, você tem que ter muito cuidado, você está numa guerra espiritual. Aí o diabo coloca pessoas que parecem ser pessoas boas, mas são pessoas que vão ser laço na sua vida. A Bíblia fala, eis que vos envio ovelhas no meio dos lobos. Então você está no meio dos lobos e muitas vezes os lobos são disfarçados de ovelhas. Nós temos que ter essa prudência para que a gente possa discernir, nós temos que estar em obediência a Deus, temos que estar conectado com Deus para discernir o santo e o profano, o que é verdade e o que é mentira, quando é a palavra de Deus, quando é a palavra do homem. Então nós temos que estar sempre meditando na palavra do Senhor, como a ovelha que tem que se alimentar diariamente para estar forte, para que ela não fique fraca, para que ela não retroceda, porque os lobos eles só devoram quando a ovelha está doente, quando a ovelha está mal, aí ela fica do lado, ela é abandonada pelo rebanho, porque a ovelha é o bicho mais burrinho, que não enxerga longe, então depende do pastor. E assim, amados, os lobos estão ao derredor, procurando uma brecha para entrar e procurando aquela que está doente, frágil, que fica lá para trás. E saiba que o inimigo se provalece quando a gente está fragilizado, quando a gente está passando por luta, ele vem e fala, desista, Deus não está nem aí, Deus esqueceu de você, Deus está mentindo para você, Deus faz excepção de pessoas, favorece um e desfavorece os outros, Deus é injusto, então o inimigo ele é astuto, ele é mentiroso, ele é sagaz, por isso sede prudente como a serpente, fica atento, fica esperto, o inimigo ele está procurando roubar a tua bênção, roubar a tua paz, roubar a tua salvação, mas o Senhor fala, sede sobre, sede prudente como a serpente, e sede humildes como as pombas, sede atencioso com as pessoas, ame as pessoas, se aproxima das pessoas, tenha um coração puro e não um coração maldoso, um coração contaminado, quantas pessoas que julgam as pessoas, criticam as pessoas, rotulam as pessoas, nós temos que ser como as pombas, a Bíblia fala que nós temos que amar as pessoas, nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que valorizar as pessoas, é isso que o Senhor fala aqui conosco, nesse texto, eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos, sede prudente como as serpentes, e simples como as pombas, eu quero orar por você, pai, eu quero orar por todos os meus queridos irmãos, que receberam essa palavra, Jesus, nós estamos, Senhor, eu creio, as vésperas do arrebatamento, e o inimigo está desesperado, pronto para, ó Deus, abocanhar, Senhor, as ovelhas, e nós queremos estar perto do supremo pastor, e não se afastar dele, e ouvir a voz do pastor de ovelhas, porque o pastor de ovelhas é o Senhor Jesus, que cuida de nós, que cuida da igreja, e nós queremos, Senhor, ó Deus, andar na palavra, viver a palavra, praticar a palavra, ó Deus, que o Senhor guarde o nosso coração, pai, de toda mentira do diabo, pai, abençoa teus filhinhos, que ouviram essa mensagem, abençoa as famílias, abra as portas de emprego, para aquele que está desempregado, visita os teus filhos, pai, no nome de Jesus, amém. Meus queridos, que Deus abençoe vocês, se essa mensagem, abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas, essa mensagem, para que também essas pessoas, sejam abençoadas, e eu convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like, para você receber notificações, de mensagem diária, às seis da manhã, e às vinte horas, eu posto no meu canal, que Deus abençoe você, coloque os teus pedidos nesse chat, estarei orando por você, que Deus te abençoe, um bom dia. Música Música Legenda Adriana Zanotto